Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo super especial Nunca fiz um vídeo de bate-papo aqui no canal E eu escolhi o primeiro vídeo de 2018 Pra ser um vídeo de bate-papo Não significa que 2018 seja receado de vídeos de bate-papo Porque minha cabeça trabalha em 360 E não acompanha a minha fala, entendeu? Mas, no último ano, no ano de 2017 Foi um ano muito especial aqui no canal pra mim Porque eu me abri muito E eu acho que eu fui muito mais eu Não só antes de começar o diário de intercâmbio, de vlogs e tal Mas isso também me ajudou bastante a mostrar realmente quem eu sou Mostrar a minha personalidade pra vocês Eu acho que eu me soltei muito mais Eu consegui mostrar muito mais pra vocês De quem eu realmente sou, sabe? De trazer vocês junto comigo E eu sinto hoje em dia que eu tenho muitas amigas aí Que conversam comigo pelo Instagram Que conversam comigo aqui pelos comentários Isso foi realmente uma coisa super especial pra mim no ano de 2017 Mas, enfim O tema do vídeo não é esse E eu vim aqui falar com vocês sobre algumas questões Que eu pensei muito no ano de 2017 E algumas conclusões que eu tirei E eu acho que pode ajudar vocês Então esse é o real motivo do vídeo É tentar ajudar todas as pessoas que eu acho que estão passando pelas coisas que eu já passei Esse com certeza eu vou passar de novo Porque eu acho que é um ciclo sem fim da vida E você sempre tem que pensar Enfim, vamos começar Eu escolhi falar de propósito Porque eu acho que é a principal coisa que move a nossa vida E tem alguns momentos da nossa vida que a gente para pra pensar E fala, tipo Por que eu tô fazendo tudo isso, sabe? Tem alguns momentos que parece que tá tudo dando errado Tem alguns momentos que parece que todo mundo tá mais feliz que você Que todo mundo tem todas as coisas mais maravilhosas do mundo E que você é a única pessoa que tá insatisfeita Que você é a única pessoa que você tá infeliz E que você, tipo, tá horrível, sabe? Tá tudo errado pra você E tá tudo certo Dando tudo muito bem pros outros Principalmente eu acho que nessa fase Nessa época, né? Nessa geração Em que tudo é postado nas redes sociais E que todo mundo aparece sempre sorrindo E que todo mundo, né? Todas essas coisas que a gente acha Que a gente pensa Que a gente tá 100% na vida da pessoa Porque a gente segue ela E que na verdade não é nada daquilo, né? Mas enfim Esse não é o tema do vídeo Eu falei que minha cabeça vai em mil outras coisas Esse ano eu passei por muitas situações dessas Em que eu tava muito chateada Parece que nada tava dando certo Em alguns momentos E eu parava e pensava Por que eu estou fazendo tudo isso? E eu acho que a gente tem que sempre parar pra pensar Em todos esses momentos que a gente esteja chateada Que é Qual é o seu propósito? Qual é a coisa que tá te movendo? Por que você tá fazendo isso? Por que essa coisa tá te deixando chateada? Vale a pena te deixar chateada por isso? Eu acredito muito em escolhas Em destino Em propósito São coisas diferentes Mas que eu acho que estão todos ligados E você não precisa ser religioso Pra acreditar em destino E não precisa ser religioso Pra acreditar num propósito Principalmente Mas eu acredito muito em destino E eu acredito que as nossas escolhas São baseadas no nosso propósito Fazem parte do nosso destino É basicamente assim Eu acho que a gente sempre tem alguma escolha Alguma coisa pra fazer E aquelas escolhas dependem do nosso propósito Se eu tenho um propósito De, sei lá, arranjar um emprego Dos meus sonhos Eu vou fazer escolhas Pra aquilo E aquilo Tá dentro do meu destino É mais ou menos isso que eu acredito Espero que eu tenha conseguido Me fazer entender aqui pra vocês Eu acho que assim Determinadas escolhas Que a gente faz Pode não ser Exatamente aquilo Que a gente achava que fosse E pode ter um peso Muito maior na nossa vida Do que a gente realmente Achou que tivesse Sabe? Pode ser que aquelas escolhas Não sejam Tão boas Assim Quando você Passa por elas Que elas sejam Muito mais fortes E muito maiores Do que você achou Que realmente fosse E aí você cai nesse momento De que você acha Que tudo tá dando errado E que O que que eu tô fazendo? E assim Tem dois caminhos, sabe? Pode ser que Aquelas escolhas Não estejam dando errado Pelo contrário Pode ser que aquilo Dele esteja dando errado Na sua vida Pra dar certo E várias vezes Isso já aconteceu comigo Vou dar um exemplo banal Mas que eu acho que Se transfere pra vários assuntos Que sejam Tão pequenininhos Ou muito maiores Quando eu tava no vestibular Eu me desesperei Porque eu não tinha tirado Uma determinada nota E porque eu não ia pra faculdade Que eu achava que era A faculdade dos meus sonhos E hoje eu entendo Que naquele momento Aquilo dali deu errado Pra dar certo Muito mais à frente, sabe? Pra eu realmente me encontrar No que eu queria fazer Que de repente Se eu entrasse pra faculdade Que eu achava que era Os meus sonhos Não ia ser nada daquilo Entende? Algumas escolhas Que a gente faz Algumas coisas Que a gente acha Que é exatamente aquilo Pode dar errado Pra depois dar muito certo Mas também pode ser Que der errado Pra gente reavaliar Se aquilo dali Realmente vale a pena, sabe? Você tá fazendo aquelas escolhas Baseadas no seu propósito E o seu propósito É realmente o seu propósito Ou alguém tá colocando isso Na sua vida Pode ser faculdade Você tá estudando muito Pra faculdade Mas aquela faculdade ali Que você quer É realmente a faculdade Que você quer Ou é a faculdade Que seu pai quer pra você E pode ser E pode ser Como eu disse pra você Que você chegue lá na frente Que você consiga Alcançar o seu objetivo Tipo Não é isso Não quero isso Não é isso Porque eu quero pra minha vida E tudo bem Tudo aquilo ali Aconteceu por algum motivo Que você cresceu Por alguma coisa E que Acho que nada na vida paga Quando você cresce, sabe? Então eu acho que Os pequenos propósitos Que vão fazer No nosso destino Se é assim que fala Se é assim, né? Que eu posso dizer Eu aproveitei essa virada Pra vir aqui conversar com vocês Mas eu acho que isso tem que ser Uma coisa contínua Na nossa vida, sabe? Porque sempre tem que ter Alguma coisa que mova a gente Mas mova de paixão Mova de Não, eu vou fazer isso Porque isso aqui vai acontecer Tem que ter um propósito Mas também tem que ter Fé e esperança Nesse propósito E paixão E pensar sempre na nossa vida Em todas as coisas Que a gente tá fazendo E não só deixar Aquilo dali na rotina, sabe? Ah, eu acordo todo dia Seis horas da manhã Pra fazer isso Porque Por quê? Acho que é isso Que a gente tem que se perguntar E era isso Que eu queria falar com vocês Então Para esse ano de 2018 Eu vou dar uma dica Pra vocês Do fundo do meu coração Que, assim É muito especial pra mim Pega um papel Agora Tu para aí O que você tá fazendo Não para o vídeo, né? Porque continua me assistindo Mas pega um papel E escreve uma lista De coisas Que você realmente Quer que aconteça Pro ano de 2018 Mas, assim Tem que ser coisas Que você realmente acredita Que vão dar certo Sabe? Não tipo Ah, eu vou botar Que eu vou pra academia Mas, tipo Não Coloca coisas Que você realmente Acredita que vai dar certo Coisas que você realmente Quer que faça acontecer Mais ou menos Seriam suas metas Mas Também seus propósitos Também as coisas Que você quer E o que você pode fazer Pra atingir Todos aqueles dali E aí E aí Mais ou menos Depois Ou no final do ano Ou quando você resolver Para e pensa E vê Se você realmente Conseguiu Comprir aquilo Tenta fazer Todos os dias Do seu dia de 2018 Serem aquilo Mas também Não serem só aquilo Ou seja Se der certo Se você conseguir Muito bom Muito maravilhoso Porque o seu propósito Foi ao longo do ano todo Mas se você não conseguiu fazer Analise por que Você não conseguiu fazer Ou porque você não queria Ou porque você deixou de lado Deixou a rotina E te levando E as coisas que você Não queria fazer Você fez E as coisas que você Realmente queria fazer Você não fez Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu espero que De alguma forma Eu tenha conseguido Ajudar vocês Abrindo aqui Falando mais um pouquinho Sobre esse assunto Que eu pensei muito nesse ano E é isso Eu espero também Que vocês continuem acompanhando Aqui no ano de 2018 E a gente se vê Um abraço no vídeo Até lá